Um tempo atrás comentaram no vídeo meu se a 4222 ainda funciona. Fica até o final do vídeo para tirar suas conclusões. Esse é o meu elenco no Vascão em 2026, vejam que elenco maravilhoso. Eu simplesmente ganhei o Mundial de Clubes por 4x1 na final contra o poderoso Bayern Leverkusen. Então isso aqui já responde a pergunta de muita gente se a 4222 ainda funciona. Merece mais seu like, deixe seu like e não se esqueça também de ativar as notificações. Inscreva-se por aqui. Claro, o link dessa tática estará também no primeiro comentário fixado. Claro que eu apliquei muita goleada. Essa tática é muito boa para time fraco e também ela é muito boa para aplicar goleada se o seu time já é forte. Uma tática aí para todos os times, a 4222, imparável sem dúvidas, junto com a 4-5, milagrosa e milagrosa 2.0. Ainda são as melhores táticas do Soccer Manager de 2024. Táticas que dá para usar em todos os times. Qualquer time de qualquer liga, time forte, fraco, mediano, tanto faz. Veja que o nosso Vascão aqui aplicou muita goleada. Conseguimos dominar os adversários aqui com certa tranquilidade. Só deu Vasco no Brasil com a 4-2-2-2. Não é à toa que essa tática aqui eu tenho ela num monte de time. Não é à toa que ela é uma das melhores táticas até hoje porque é a tática mais equilibrada de CSM. E sem dúvidas, minha tática favorita aí. Porque simplesmente dá para utilizar em qualquer time da show. Aqui no Brasileirão, 33 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcamos 130 gols, 26 sofridos, saldo de 104, 102 pontos, tirando a final do Mundial de Clubs. As outras partidas eu joguei partida rápida. O mito, Nicolas Gonzalez, o mito argentino, fartilheiro do Brasileirão com 49 gols. Ele também foi o artilheiro da Libertadores. Nicolas Gonzalez com 17 gols. Record de vitórias e perda de recordes foi em outra temporada. 22 vitórias consecutivas, 27 jogos, 100 derrotas. Ganhamos todos os títulos que disputamos em 4. Apenas 2 derrotas, 3 empates, 56 vitórias. Absurdo! Deixe o seu like. Não se esqueça de deixar aquele likezão. Obrigado por se inscrever. Bem-vindo ao canal se você se inscreveu aqui agora. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até aqui fui. E até a próxima. Tamo junto! Tchau!